Bom pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou continuar a fazer os modelos aqui, os modelos volumétricos. Então por isso que a planilha já tem um monte de coisas aqui pintadas, tá? Assiste o vídeo anterior ali. Para fazer os próximos modelos, só para não ficar muito confuso, eu vou copiar os dados, tá? Que são os dados de número de indivíduos de âmbito de altura e da cubagem rigorosa. Eu vou dar um Ctrl C aqui e eu vou fazer em outra planilha para não ficar muito bagunçado para vocês, tá? Na vida real, no dia a dia, eu acostumei a ir fazendo assim, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Eu vou pintando as cores assim e aí depois, baseado nos modelos aqui, eu escolho qual que é o melhor e calculo o volume estimado baseado neste modelo, tá? O modelo que foi o melhor. Mas aqui como a gente está aprendendo, né? Então, para não ficar muito bagunçado, eu achei melhor fazer assim, tá? Wagner, qual modelo você vai fazer? Bom, alguns de vocês devem estar curiosos, né? Quando a gente tem mais do que um beta 2, né? Quando a gente tem mais uma constante aí, tá? Então, eu vou fazer o modelo 3 aqui, tá? O modelo de Stott. Porque também é um modelo que você vai ver com frequência em trabalhos científicos, você vai ver com bastante frequência se você estudar sobre modelos volumétricos, tá? Depois, nas próximas aulas, eu vou fazer esses dois últimos aqui, ó, Spur e Schumacher Hall. Notem que tem dois Spur aqui, né? Um logaritmo com o outro não. É... porque são dois modelos aí que eu já vi que eles dão um bom ajuste para vários e vários trabalhos, várias e várias culturas. E eu acho interessante sempre a gente mostrar algum modelo que tenha log, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o modelo de Stott, então. Este modelinho aqui, ó. O que você vai fazer aqui? O Y. Neste caso, o Y é exatamente o bom volume, então, sem problema. Aí, você vai fazer o X1. O X1, neste caso, é quem está junto do beta 1, tá? Então, quem está junto do beta 1 é o diâmetro ao quadrado. X2 é quem está junto do beta 2. Então, X2, diâmetro ao quadrado, vezes altura, tá? Aqui, ó, junto do beta 2, tá bom? E o X3, vai? Não, o X3, ele vai ser aquele que vai estar junto com o beta 3, é só a altura. Ué, mas pode a altura ficar sozinha? Pode, não tem problema nenhum, tá? Se você estudar mais sobre modelagem, principalmente modelos mais complexos, Às vezes, a pessoa tem várias outras variáveis aqui, tá? Então, dependendo do que você está querendo analisar, se você achou que aquilo é interessante, você pode tentar com várias outras constantes. Pode até tentar criar o seu próprio modelo, tá? Bom, vamos colocar os valores aqui, né? Se o Y é igual ao volume, vou botar igual ao volume aqui. Pode dar dois cliques, tá? Ele ir lá embaixo. Se o X1 é diâmetro ao quadrado, eu venho no diâmetro ao quadrado. Também vou dar dois cliques. O X2 é diâmetro ao quadrado, opa, ao quadrado, vezes a altura, tá? Aqui eu sei que ele vai fazer a potência primeiro, por isso que eu nem coloquei o parênteses, tá? Mas é sempre bom para vocês se acostumarem, porque lá na frente, quem for fazer o mestrado, doutorado da vida, vai ter que tomar cuidado com isso quando for fazer fórmulas, tá? De maneira geral. E o X3 é simplesmente a altura aqui, tá? Então, simplesmente a altura. Então, assim, para desenvolver o modelo, vamos dizer assim, para desenvolver o modelo, você não precisa pensar tanto. Basta você seguir o que está junto com os betas aqui, tá bom? E faça igual, tá? Coloque os parênteses bonitinho. Acho que vale a pena aí para vocês. Tá, Vague, mas e agora? Agora complicou, porque eu tenho até o X3, né? Gente, tem dados. Análise de dados. Regressão. Ok. Quando você der um ok, ele vai perguntar assim, quem que é o Y? Você vem, seleciona o Y. Quem que é o X? Aí você vem e seleciona todos os Xs, tá? Nesse caso, X1, X2, X3. E se eu tivesse X4, X5? Você selecionaria todos até o final, tá? Clique em rótulos, porque eu selecionei o cabeçalho. Isso ajuda a gente, tá? Me ajuda quando eu falo, nossa, quem que é o Beta 2 mesmo? Ah, é quem está junto com o X2, sabe? Esse tipo de detalhezinho, na hora de você interpretar, depois de muito tempo, tá? Você fica um tempo sem mexer com isso. Depois aí você tem que lembrar, eu acho interessante, tá? Esses detalhes. Vou dar um ok e aqui, aí, ó, mais um modelo feito por você, mais um modelo aí que você aprendeu, tá? É, mesma coisa, tá? Dos demais modelos, vem aqui, pinta o R, pinta o R ao quadrado ajustado, vou dar dois cliques aqui, ó, aparece o R ao quadrado ajustado, calcula o erro em porcentagem, tá? Olha o F de significação e assim por diante. Dá um nome, né, esse daqui é Stott, opa, Stott, dá um nome aqui, coloca juntinho dos outros, tá? Pra ficar fácil depois de você olhar, né? Ah, esse deu 0,983, 0,985, ó, o R ao quadrado ajustado, ó, o Renato, 0,983, então 98,38% de que a regressão representou bem os seus dados. Stott, 98,54%, mas não tá aí porcentagem, Wagner? Bom, você pode pegar isso aqui, botão direito, formatar a célula, fala assim, eu quero é porcentagem, meu amigo, pra mim fica melhor de ver. Aí, ó, apareceu porcentagem, ó, 98,55, aqui você pode fazer a mesma coisa, 98,38, tá? No Spur a gente já tinha visto que ele era pior que o Rohaná, né, que ele foi pior pra este modelo, tá? Pra este conjunto de dados, se os dados fossem diferentes, outro modelo poderia ser melhor, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Aqui o modelo de Stott pra vocês, nas próximas aulas eu mostro aí o Spur e o Schumacher Hall, tá bom? Um abraço, tudo de bom.